Nossa, você não tá vendo não? Não tá acontecendo, amor Fica no meio do caminho atrapalhando E você? Desculpa Não foi minha intenção, eu sou cega, amor Ah, a senhora é cega? Você tava no caminho, eu acabei caindo Desculpa, não é minha intenção, eu sou cega Ah tá, desculpa, eu vou ajudar a senhora a levantar Vem aqui, eu ajudo a senhora Deixa eu pegar o negócio da senhora aqui Cadê minha maleta? Ah não, não, se preocupa não, que eu vou pegar pra senhora, tá? Eu vou juntar as coisas aqui e pegar pra senhora Tá, obrigada, moça, obrigada Obrigada, moça De nada, pode ficar tranquila Tem mais alguém aqui com você? Não, não, só tá nós duas aqui, tá? Pode ficar tranquila, só nós duas aqui, só Tá Não acredito que você tá roubando uma senhorinha cega Cala a boca, você quer que ela escuta? Vamos dividir isso aqui, mano Não, mas você é produto de roubo, rapaz Ah, você tá vendendo pão, rapaz Pão seco Põe esse dinheiro aqui, cala a boca e vai embora Você vai ficar aqui Pega logo e vai te embora Eu não quero isso aqui não Isso aqui é de curto, é de roubo Olha o que você tá fazendo, pega isso aqui, pega isso aqui Eu não quero Moça Sim Você pode me ensinar como que eu faço pra chegar na praça do ferroviário? Ah, é só a senhora ir reto aqui, ó Pode ir tudo reto, tá? Aqui reto? Isso, pode ir tudo reto A senhora vai chegar lá Obrigada, moça De nada Estarei rezando pra você essa noite, rua Ai, nem acredito que a gente vai precisar mais trabalhar Tá mandando por isso Qual ponto você acha que você vai, meu amigo? Não, meu amigo Eu não quero esse dinheiro, não Pode ficar com a minha paz Não, vem cá, vamos poder morar aqui Nossa vitória Que isso, amor? Esse ladrãozinho tá roubando o nosso dinheiro Vamos embora Senhora, senhora. É eu, é comigo? É, que é a senhora. O casal acabou de te roubar. Me roubou? Roubou. Cadê a sua bolsa? A bolsa está aqui, ó. Esse é o dinheiro que estava na bolsa. Dinheiro, o dinheiro. E o rapaz roubaram a senhora. Eles me deram, eu estava junto, mas me deram uma parte. Mas eu não quero não, fica para a senhora. Mas eles me deram aqui um dinheiro, uma pedra. É pedra que eles deram para a senhora. Uma pedra. Uma pedra aqui de documento para a senhora também aqui, ó. Ah, ligado, ligado. Ver se a senhora consegue identificar. A senhora enxerga? Vem comigo, Renato. Vou falar com você. É quem é você? Eu sou a Verusca da família de La Penha, proprietária das indústrias de La Penha. Eu tenho uma proposta para você. Hoje de manhã eu recebi o currículo daquele casal que me roubou. E eu estava fazendo um teste para ver se eles eram realmente honestos. E você viu o que aconteceu. Já percebo que você é uma pessoa diferente. Gostaria de fazer uma proposta para você vir trabalhar na minha empresa. O que você acha disso? Nossa, eu não sei ler, não sei escrever. Eu só sou vendedor de pão, só. A única coisa que eu sei fazer. Não tenho emprego, eu não sei fazer mais nada. Você vê de pão. Não se preocupe, eu vou pagar um curso para você se capacitar. Eu fico muito agradecido. Muito obrigado pela oportunidade. E aí, moçada, vocês acharam que ia ficar Ritme roubando? Agora vocês estão sem emprego e sem dinheiro. Peraí o currículo de ofensa. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Lembre-se aquele que age bem e é regado com bençãos.